Ele disse assim, isso aqui dá samba, e criou, a Endembol criou. É o maior reality show da história do entretenimento mundial. E no Brasil funciona muito, porque a gente tá acostumado a assistir novela, e a novela é nada mais do que buraco de fechadura, ficar olhando. Ih, ela vai entregar a carta, meu Deus, não entregue essa carta agora que vai dar merda. Então, as pessoas gostam assim, o vizinho cuida do outro. Legal essa percepção sua, legal. O brasileiro cuida muito da vida do outro, lá fora ninguém quer saber. Eles cuidam da vida dos outros, sim ou não? É lógico, e a senhora, ela deve cuidar da rua inteira com a cara dela. Eu sou muito fofoqueira, eu sou muito fofoqueira. E as, legal essa perspectiva, né? Esse olhazinho da fechadura, tanto que a fechadura era o símbolo da casa dos artistas do seu Silvio Santos. Ah, isso! Olha o outro, tá já fazendo a púrpia aqui, ó. Eu tenho que puxar pro meu SBT? Olha as piadinhas, né? Mas é isso, o logotipo da casa dos artistas, que foi um sucesso, Alexandre Frota, era o Bárbara Paz, o Supra e assim por diante. André Gonçalves. André Gonçalves. Era uma fechadura, bem lembrada, era uma fechadurinha. Era uma fechadurinha. Então é isso, o brasileiro tem essa cultura, né? De ficar cuidando da vida dos outros. Quando dá algum problema, todo mundo corre lá na Zona Norte pra atender, pra cuidar. Lá no Zona Norte, agora não morreu um fotógrafo fantástico, acho que em Paris, fotógrafo dos mais famosos do mundo, ele caiu de frio. Ele teve um problema, caiu de frio e morreu de frio, porque ninguém foi lá ajudar o cara. Que coisa. Aqui no Brasil a gente é assim, né? O Nelson Rodrigues, o que estão a dizer, que o brasileiro só é solidário no câncer, é uma observação dele. Mas na verdade é isso. A gente tá, a gente cuida, a gente fica lá assim, casas tristes com cadeiras na calçada e na fachada escrito em cima, que é o lá, a pessoa tá na cadeira, tá vendo? Ela já vai lá, vai deixar a criança com o menino, vale nada. Porque essa é magia. Vale nada essa, eu conheço ela lá, já vai sair com o rapaz. Da merda. Essa é a magia do Roteiro, uma salva de palmas do nosso Nelsinho.